que você roda direto no seu... Fala, Techers! Hoje eu vou apresentar para vocês duas soluções de código aberto para gerenciar, modelar e criar banco de dados. Se este é um assunto que você gosta, se este é um tema que você quer ver mais vezes aqui no TechZoom, não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo e também assinar o canal e clicar no sininho. A primeira solução que eu quero apresentar para vocês é a DB Designer, que é uma aplicação que roda direto do navegador para modelagem e criação de banco de dados e tudo visual. O legal é que ela foi construída em HTML5, em Canvas.js e Node.js. Então você pode baixar e instalar no seu próprio servidor. E é tudo muito fácil. O legal é que aqui no repositório oficial você vai ter o código, vai ter mais algumas informações, mas antes de fazer o download e instalação no seu próprio servidor, você tem como testar o DB Designer rodando. E olha só que legal, ele tem aqui um exemplo de uso aonde você já consegue ver mais ou menos como ele funciona. porque eu digo mais ou menos, porque o ideal é que você baixe, que você use ele com calma. Mas o importante é que você tenha em mente que o DB Designer foi feito para criar banco de dados de uma forma visual. E o mais legal, você faz a modelagem também, tudo visual e direto no navegador. Isso que eu achei sensacional. Aqui eu já tenho algumas tabelas de exemplo e campos criados. Então na hora que você dá dois cliques, você tem a opção de fazer o relacionamento aqui também. Daí você escolhe qual tabela você quer, ele já mostra o que está relacionado e assim você visualmente consegue ir modelando todas as informações. E depois que você terminar de fazer tudo que tem que fazer, você já criou o banco, já fez todos os campos, já fez o relacionamento, você exporta essa informação para utilizar no seu servidor. E como você faz isso? Só clicando no botãozinho aqui, selecionando o tipo de banco que você vai trabalhar, depois o script que ele precisa criar e clica em Next. E olha só, ele cria aqui o SQL bonitinho, o script SQL bonitinho que você pode importar e usar no seu servidor, ou onde você quiser no final das contas. E tudo isso de graça, porque é de código aberto, você pode baixar, instalar e usar à vontade. A outra solução que eu quero apresentar para vocês é o OmniDB, que é um gerenciador de banco de dados, que você faz a conexão com o seu servidor e consegue gerenciar todas as informações que estão neles. Então você pode criar novas tabelas, pode excluir tabelas, pode criar registros, pode excluir registros, pode criar novos campos, pode excluir campos já existentes e tudo numa interface visual. Igualzinho ao que você encontra no PHP My Admin, mas com alguns recursos mais avançados. E o mais legal, o OmniDB é um aplicativo que você baixa e instala no seu computador. O legal é que ele tem versões para Linux, Windows e Mac, então não tem desculpa para não utilizar. E o melhor de tudo isso é que ele é de código aberto. Você baixa e instala sem precisar gastar nada. Aqui no repositório oficial, você vai encontrar todas as informações, as últimas versões que foram lançadas, como você faz a instalação. Mas o legal é que tem um site oficial, aonde você tem os executáveis para fazer o download. E aqui você escolhe qual o seu sistema operacional, baixa o aplicativo ou aplicação e roda aí no seu computador. Eu já deixei o OmniDB aqui instaladinho, bonitinho, só para ser mais rápido. Mas é um arquivo executável que eu baixei e instalei aqui no meu Windows. Essa aqui é a carinha dele. E a primeira coisa que você tem que fazer é criar uma conexão com o seu servidor. Ele pode estar em localhost, como eu estou mostrando aqui, que eu já acabei de fazer essa conexão, ou então pode estar remoto. Lógico que ele tem que estar configurado para aceitar que você conecte externamente nele. Então é importante que você veja isso também. Mas depois que você configura aqui a conexão, nesse caso eu conectei com o meu servidor localhost. E aqui você pode testar a conexão para ver se está tudo ok mesmo. E depois é só dar o ok ali. Você já vai direto para uma tela aonde você está conectado ao seu server. E olha só que legal. Você tem aqui todos os seus bancos. Daí você pode acessar um por um, ver as tabelas, ver os campos, os registros, tudo de uma forma visual. E nessa tela é onde você pode administrar tudo. Você pode criar novos scripts para depois rodar lá dentro do servidor. Você pode exportar essas informações para migrar para algum outro lugar. Pode importar também informações de outro lugar para dentro deste banco. E tudo através de uma única interface. E olha que legal. Você pode criar várias conexões. Daí você vai trabalhando com todas elas. Ou uma de cada vez. Ou de repente você está trabalhando em uma que está em um servidor e outra que está em outra. Assim você pode ver as informações. Enfim, aí você pode fazer do jeito que você quiser. E olha que legal. Não é só com MySQL que o OmniDB trabalha. Você tem aqui outras tecnologias, outros bancos, outros gerenciadores de bancos que você pode trabalhar. Como o MariaDB e o Oracle. Então ele é completinho. É uma forma de você ter uma administração geral de todas as suas bases de dados remotas ou locais. num só aplicativo, num só local. Eu espero que vocês tenham curtido e gostado destas duas dicas. E a gente se vê no próximo TecCast. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho